Quem é como o nosso Deus Eu não posso comparar Outra vez vou perguntar Quem é que pode me falar Quem é como o nosso Deus Venha luta sem lutar Faz machado flutuar Faz o vento se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar o avesso Para o seu povo passar Em terra seca Do outro lado começaram a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima porque Ele é maior Ele não anda e está em todo lugar Mas Sua glória é tão grande Que enche o céu, a terra e o mar Rasga o céu, faz a chuva descer Da onde ao inferno tem que obedecer Quando Ele fala, toda a terra cala Seu nome é Jeová Santo dos santos, Senhor dos senhores Raiz de Gessé, estrela da manhã É rei dos reis, conselheiro e Deus forte Nosso Salvador Venha luta sem lutar Faz machado flutuar Faz o vento se acalmar Faz o fim virar começo Faz o mar virar o avesso Para o seu povo passar Em terra seca Do outro lado começaram a cantar Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Poderoso Jeová Não olha pra cima porque Ele é maior Ele não anda e está em todo lugar A Sua glória é tão grande Que enche o céu, a terra e o mar Rasga o céu, faz a chuva descer Da onde ao inferno tem que obedecer Quando Ele fala, toda a terra cala Seu nome é Jeová Santo dos santos, Senhor dos senhores Raiz de Gessé, estrela da manhã É rei dos reis, conselheiro e Deus forte Nosso Salvador Estrela da manhã É o Senhor É o Senhor É o Senhor Aleluia Aleluia Ele é Deus Ele é Senhor Aleluia Ele é Deus Ele é Deus Ele é Jesus E você Ele é Deus